Música Olá, está no ar o nosso programa. Boa tarde, cidadão na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho vamos conversar com o convidado de hoje, que é o novo deputado estadual, já empoçado no último dia 1º de fevereiro, o deputado Souza, que está aqui conosco. Ele, que tem uma representação em toda a região, em torno de areia branca, é o nosso convidado de hoje, do nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem de texto. Ou mesmo, pode mandar o WhatsApp para o 9982, está aqui o telefone, 9982-7916. Você participa e constrói conosco. Boa tarde, cidadão de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. O número de homicídios no Carnaval foi 19% menor do que em 2014, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Um índice importante, apesar de haver necessidade grande de redução ainda, da situação de criminalidade, de acidentes, nós sabemos que, pelo menos aqui, já temos um ponto positivo, que mostra, que me parece que, nesta área da segurança, pelo menos, já está se apontando para um caminho certo. Espera-se também que possa se convocar mais policiais para dar mais proteção ao cidadão e também na esperança, na expectativa de que seja equipada a própria inteligência da polícia. A polícia civil tem mais condições de trabalho e que, em intercâmbio, em comum acordo com as demais polícias, se possa, a partir daí, inclusive, com a Força Nacional, que se possa combater cada vez mais a entrada da droga no Estado do Rio Grande do Norte, porque não se pensa em violência e segurança pública sem se pensar na questão da droga. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, é importante proteger as divisas entre os Estados, as fronteiras do Brasil com os demais países, do nosso Rio Grande do Norte com os demais Estados, e, a partir daí, o combate à circulação, à venda de drogas aqui no nosso Estado do Rio Grande do Norte, que tem essa ligação direta com a situação da criminalidade. E hoje, daqui a pouquinho, a partir das duas e meia da tarde, está marcado o prefeito Carlos Eduardo e fará a leitura da mensagem anual na Câmara Municipal de Natal. Ainda assim, a escolha do líder do prefeito, que era o vereador Júlio Protássico, deixou a liderança, conversas têm acontecido com o vereador Luiz Almi, com a vereadora Júlia Arruda, vereador Felipe Alves, mas até agora não houve ainda definição de quem será o novo líder do prefeito Carlos Eduardo na Câmara Municipal de Natal. Quem sabe, na hora da leitura da mensagem, talvez haja alguma surpresa e o nome seja anunciado. Vamos agora a um breve intervalo e, daqui a pouquinho, conversaremos com o deputado Souza, ele que é da região de Areia Branca, deputado recém-postado, e vai conversar conosco a respeito da sua atuação parlamentar. O que é que pretende realizar, o que é que está achando do governo. Então, algumas reflexões faremos daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde Cidadão. Cozinhar não é para qualquer um, é para todo mundo. E a gente está com tudo no jeito para mostrar para você os próximos passos. Dia a dia, receitas quentinhas, saindo do forno, com Daniel Borky. De segunda a sexta, nove da manhã. As Estrelas do Gramado, o espetáculo na arquibancada. De segunda a sexta, onze da manhã. Jogo aberto. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade está servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota nas mãos. Rio Grande do Norte, é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o deputado Souza, recém-postado na Assembleia Legislativa. Ele que é da região de Areia Branca e conosco vai conversar a respeito do que pretende realizar ao longo desse período que está conversando como deputado estadual. Seja bem-vindo, Souza, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa Tarde Robson, é um prazer estar aqui com você para conversar, acredito, sobre a nossa região, sobre o nosso mandato. Então, estou aqui à sua disposição. Deputado, um comentário inicial a respeito da sua eleição. Você é a primeira vez que se elege deputado estadual, você faria algum comentário, alguma reflexão em relação a esse acontecimento? Na verdade, a região da Costa Branca tem perdido a representatividade ao longo do tempo. De forma que, nessa última eleição, nós só tivemos um deputado estadual da região. A região da Costa Branca compreende 18 municípios. Mossoró, o município principal, e os outros municípios litorâneos. E, na verdade, é a minha sexta eleição, Robson. Eu já fui vereador e prefeito, né? Já fui duas vezes. Mas como deputado estadual é a primeira vez. É a primeira vez. E eu considero o seguinte, que a Areia Branca teve um deputado há 60 anos atrás. Quem foi o deputado? Foi o deputado Manuel Avelino. Manuel Avelino. E agora, a cidade de Areia Branca recupera a cadeira, mas eu tenho uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade de representar a região. De forma que Mossoró não elegeu nenhum deputado estadual. E eu fui o segundo deputado mais dos eleitos, o segundo mais votado na cidade de Mossoró. Tive mais de 4 mil votos. Foi eleito por qual partido? Deputado Souza. Pelo PHS. Pelo PHS. Na coligação ligada ao deputado Henrique Alves. E agora, falar um pouquinho a respeito da sua programação como deputado estadual. O que é que você pretende realizar em prol do estado do Rio Grande do Norte? Veja bem, eu fui prefeito, quero construir um mandato visando a questão municipalista, mas o foco principal do nosso mandato é a interiorização do desenvolvimento. Inclusive, eu já tive uma oportunidade de conversar com você sobre isso, no sentido de que o Rio Grande do Norte precisa repensar o modelo de desenvolvimento. Há uma concentração de investimentos em Natal e Grande Natal. E o interior, ele precisa ter um foco de desenvolvimento. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes me perguntam, mas você, quando fala isso, você está sendo contra Natal, porque você está querendo que os investimentos vão para o interior? Na verdade, eu estou sendo a favor do Natal. Porque se todo o desenvolvimento ficar em Natal e Grande Natal, significa que o povo do interior vai vir todo para a capital. E aí aumentará os problemas, habitação, do trânsito. Então, nós precisamos fazer com que o nosso povo do interior possa ter condições de viver no interior, de ter a sua universidade, de ter a oportunidade de trabalho, de geração de emprego e renda. O Ceará tem esse modelo. Desde 80 que o Ceará começou a fazer o desenvolvimento através de polos, polo do Cariri, Pernambuco também. Então, o Rio Grande do Norte precisa fazer, repensar esse modelo de desenvolvimento. A nossa região é uma região economicamente importante. Nós temos o sal, temos o petróleo, temos agora a energia eólica, temos a fruticultura. Mas é preciso que os investimentos cheguem à nossa região para que o nosso povo tenha condições de viver no interior. E o que está faltando na sua avaliação para que esses investimentos aconteçam no nosso Estado, diante de tantas riquezas que nós já conhecemos e você acabou de enunciar? Isso é uma decisão de governo. Eu tive a oportunidade de conhecer o programa Mais RN, na Fierne, onde nesse programa ele estabelece prioridades através de polos de desenvolvimento. Então, é preciso que o governo adote um modelo de desenvolvimento descentralizando os investimentos para o interior, fazendo com que nós que moramos no interior possamos ter condições de educar nossos filhos, de criar nossos filhos, sem ter que se deslocar para o grande centro, que é Natal e Grande Natal. Então, na verdade, eu defendo uma política de interiorização do desenvolvimento, que se estimule as empresas a irem para o interior, que se fomente a geração de emprego e renda no interior e que se desenvolva, que se promove esse desenvolvimento através de polos, como é o polo Costa Branca, como é o polo Serrano. Você pretende reativar, fazer um reunião para reativar, o polo Costa Branca? Pretendo, dia 21, sábado agora. Explicando até para o nosso telespectador que não saiba o que é o polo Costa Branca, deputado. O polo Costa Branca é composto de 18 municípios. A ideia inicial é que o Estado foi dividido em cinco polos de turismo e o polo Costa Branca é um deles, mas nós queremos ter a visão mais ampliada, não só a visão do turismo, mas transformar o polo num polo de desenvolvimento do Estado. Dia 21, sábado agora, em Mossoró, nós vamos ter a reunião com os prefeitos. São 18 municípios e vamos reativar a associação dos municípios da Costa Branca. É uma associação que foi criada na época que eu fui prefeito. Nós tivemos a ideia em Areia Branca. Depois, Mossoró passou a assumir a associação. E nós entendemos a importância que é aglutinar os municípios e pensarmos no desenvolvimento da região, não pensando no meu município, mas pensando no que é importante para a nossa região. Estabelecendo prioridades para que nós possamos transformar a região da Costa Branca numa região de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, temos reunião marcada já para o próximo sábado. Próximo sábado, dia 21 às 9 horas. Onde vai ser? Na cidade de Mossoró. Na cidade de Mossoró. No Hotel Vitória. Muito bem. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre política. Você que está em casa nos acompanhando, pode mandar sua pergunta aqui através do 99827916. Pode ser mensagem de texto ou também pode mandar WhatsApp para fazer sua pergunta, interagir conosco aqui na conversa com o deputado, entrevista a Deus, deputado Souza. E eu gostaria de saber como ficará a sua posição política na Assembleia Legislativa. Você foi eleito ao lado do deputado Henrique Alves, que não conseguiu se eleger governador do Estado. Estamos aí com o governador Robson Faria já atuando. Qual será a sua postura política de oposição, de situação, de diálogo com o governo? O que é que você pretende daqui para frente em relação a essa questão? Eu falo muito mais como um potiguar, como um cidadão, que eu desejo que o governo Robson, o governo Robson Faria, atenda a expectativa da população norte-hio-grandense. A gente sabe que há uma grande expectativa de que se melhore a segurança, de se melhore a saúde. Então, eu, nessa hora, eu quero me colocar o seguinte, como um deputado que quer colaborar, quer colaborar com as propostas, com as ideias, que visa atender essa expectativa da população. Você já chegou a conversar com o governador eleito? Não, não conversei ainda com o governador. Tenho tido conversas com o vice-governador, de quem eu tenho uma aproximação muito grande. Tenho conversas com o presidente da Assembleia, mas de forma que o governo pode encontrar no nosso mandato a solidariedade no sentido de todas aquelas ações que são importantes para o povo norte-hio-grandense. Deputado Souza, e uma palavrinha em relação à política na sua região, na região salineira. A expectativa de nomes que comecem a surgir, ou até novos nomes para disputar, por exemplo, Prefeitura de Areia Branca, a própria Prefeitura de Mossoró, como é que vai ficar a sua posição? Você já tem informações a esse respeito? No próximo ano já temos a eleição, né? No momento, eu estou muito mais preocupado em voltar a ter um foco para o nosso mandato. Claro que não vou estar distante dessas questões, mas vamos discutir com os prefeitos. Tenho conversado bastante com o prefeito de Mossoró. A cidade de Areia Branca também, nós temos conversado com os vereadores, com os grupos políticos, de forma que nós vamos participar ativamente da política na região, porque nós entendemos que a região foi... Eu tive 70% da minha votação na região. Eu fui votado em 111 municípios, mas 70% da minha votação foi da região da Costa Branca. Então, eu quero e desejo participar ativamente das decisões, das conjunturas, principalmente dos municípios de Grossos, de Tibau, de Areia Branca, de Porto do Manho, de Serra do Mel, de Mossoró, enfim, dos municípios onde houve a concentração maior da minha votação e onde é a minha atuação principal. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos nessa entrevista com o deputado Souza. Você que está nos acompanhando, pode mandar a sua pergunta através de mensagem de texto ou no WhatsApp para o 9982-7916. Responderemos e colocaremos aqui a sua participação daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já! Rio Grande do Norte Se é Nordestão Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte Boa Tarde Cidadão Oferecimento Supermercado Nordestão Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte conversando com o deputado estadual Souza aqui no nosso programa. Você que está nos acompanhando pode mandar mensagem daí que eu recebo daqui no WhatsApp ou então mensagem de texto para o 9982-7916. Eu gostaria de fazer a pergunta agora da Maria Cecília que está nos acompanhando aqui em Lagoa Nova. Ela fala que é da região lá de Areia Branca e gostaria de saber do deputado Souza o que é possível fazer para melhorar a situação de abastecimento da água na região. É uma pergunta bastante oportuna. Eu tive uma audiência com o presidente da CAERN semana passada discutindo justamente essa questão do abastecimento de Areia Branca. A Areia Branca só tem um poço que abastece toda a cidade e zona rural. Quando acontece qualquer problema no poço a cidade entra em colapso no abastecimento. Mas no final do ano passado o governo do estado perfurou um novo poço. Só que distante da cidade. O poço foi perfurado, instalado, mas precisa de um adutor interligando até o reservatório principal. Então essa foi a nossa principal reivindicação. O presidente da CAERN se comprometeu em abrir o processo licitatório para construir essa adutora e aí a Areia Branca vai ter... Já o novo presidente. O novo presidente, doutor Marcelo. E inclusive com essa adutora vai solucionar o problema do abastecimento de Areia Branca, que a Areia Branca passa a ter dois poços interligados. Aquela coisa, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Então a Areia Branca antes era abastecida somente por um poço e acontecia realmente um colapso. E existe alguma programação, uma previsão de quando resolver esse problema? A perspectiva é que seja resolvido nos próximos 60 dias. Ah, então a coisa é para, já no curto prazo mesmo. Já o poço já está pronto, já está instalado, só está faltando só a adutora. Nenhum sinal de chuva pela região? É, só nuvens e espaços, né? Agora no Carnaval tivemos chuvas na região, mas o inverno ainda não tem sinais ainda de concretização. Lembra o pessoal que está em casa nos acompanhando que não vale telefonar para cá. É apenas mensagem de texto, o pessoal se telefona, é apenas mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp para que a gente coloque aqui a sua participação. Temos a pergunta, deixa eu ver aqui, do Marcelo que está acompanhando em Natal, mas ele também é da região, é filho de pessoas da região, pelo que ele fala aqui. Ele gostaria de saber em relação à situação da segurança pública. Algum comentário, deputado? A segurança pública é um problema, não somente de área branca, do Estado como um todo. Se discute muito, hoje na Assembleia o deputado Kelps estava discutindo a questão das diárias operacionais e o maior problema da segurança é, na verdade, o aumento de efetivo. O Estado não pode contratar devido ao limite prudencial. Então é preciso que, na verdade, haja um pacto pela segurança que envolva os municípios, o Estado e o governo federal para que possamos ter uma ação que as pessoas possam perceber de melhoria na área da segurança. O que é que está acontecendo? Todo mundo clama por segurança. O município, isoladamente, faz ações que muitas vezes não é da responsabilidade dele, mas tem que fazer. Por exemplo, as BICs, as bases integradas de cidadãs. O município custeia diárias operacionais em convênio com o Estado para ter os homens na cidade. Mas, na verdade, as diárias não resolvem o problema. O que resolve o problema é aumentar o número de efetivos. Mas é preciso muito mais de ter policiais nas ruas que a gente tenha um plano estratégico de segurança. Segurança é uma coisa muito abrangente. Precisa de planejamento, precisa, sobretudo, de dar suporte à inteligência da polícia atuando em comum com a própria polícia militar e demais forças também. Exatamente. Deputado, e temos a pergunta aqui do João Cláudio. Ele gostaria de saber se você aponta algum nome para a disputa da Prefeitura de Areia Branca. Aqui, falamos há pouco sobre política. A Areia Branca é o nosso grupo político. Nós temos bons nomes. Aliás, nós temos um leque de nomes. Nós temos o ex-presidente da Câmara, o vereador Sandro. Nós temos Toninho. Nós temos a vice-prefeita, a Lidiane. Mas nós temos o doutor Afonso. Temos também o vereador de Jaume. Então, nós temos um leque de nomes. Por qual deles você teria mais simpatia? Por todos. Na verdade, a escolha não vai ser nossa, vai ser da população. O que nós temos conversado é que faremos pesquisa e quem a população indicar será o nome que o nosso grupo... O importante é que haja a união em torno desses nomes. Quero mandar um abraço para a Renata Carvalho, que está em casa nos acompanhando, assistindo Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, um beijo pela sua audiência. Minha irmã está aqui ligada conosco. Também gostaria de perguntar ao deputado Souza, em relação à programação que você apresenta para o povo natal Rio Grande do Norte, saindo um pouquinho da sua região. O que você considera que precisa ser discutido para o Rio Grande do Norte continuar no seu crescimento, continuar avançando? O Rio Grande do Norte, na verdade, que nós observamos, é preciso que pensemos o Rio Grande do Norte com foco aqui para o nosso estado. O que é que acontece? O que é produzido, por exemplo, na nossa região, é exportado pelo Ceará. Tudo que acontece no nosso estado, o foco não é aqui no nosso estado. Por exemplo, a Petrobras, em Mossoró. A Petrobras, a nossa região, foi por muito tempo a maior produtora de petróleo em terra. Mas onde era que era produzido aqueles cavalinhos da Petrobras? Na região sul. Então, o estado precisa pensar o desenvolvimento estabelecendo prioridades e também fazendo com que as coisas aconteçam no nosso estado. E não a gente tem a nossa economia, que é forte e exporta através de outros estados. Então, há uma sangria de recursos. O que é importante ser discutido nisso tudo é pensar o Rio Grande do Norte como um todo, não somente na região Natal e Grande Natal, mas pensando o Rio Grande do Norte a partir da reta Tabajara, que existe um Rio Grande do Norte com um potencial econômico muito grande e poderia se tomar como base o próprio RN, o RN+, que foi um projeto que foi pensado, não somente para 4 anos, mas para 20 anos, como uma política de governo. Alguma informação, deputado Souza, em relação à duplicação da reta Tabajara e também da BR-304 até Fortaleza? Na verdade, particularmente, eu só ouço as notícias, nós não temos nada de concreto. Essas informações eu não posso aqui adiantar porque, na verdade, eu não tenho muita informação, a não ser os noticiários que tem na imprensa. Muito bem. Deputado Souza, gostaria de acrescentar mais alguma informação, algum detalhe para o povo de Natal e do Rio Grande do Norte em relação à sua atuação como deputado estadual? Somente, Robson, agradecer a oportunidade de conversar com todos, dizer que é a primeira experiência como deputado, apesar de ser a minha sexta eleição, eu considero que a minha primeira experiência como vereador, a Câmara Municipal, a Assembleia é uma extensão, seria uma extensão da Câmara, pensar as ações de uma forma regional e o que podem esperar do deputado Souza, que eu vou me dedicar bastante para honrar a confiança de cada um que acreditou nas nossas propostas, nas nossas ideias, tentando tornar realidade os sonhos da nossa região, representando politicamente a nossa região e os interesses da nossa região. Quero mandar um abraço também, que está em casa nos acompanhando aqui em Candelária, o Ricardinho Patrício, obrigado pela sua audiência também, o nosso Boa Tata Cidadania. Ele não perde o programa, uma vez ou outra ele manda a participação, manda a pergunta, obrigado aí pela sua audiência conosco sempre. Eu quero agradecer a participação do deputado Souza, só lembrando das suas pedidas, que nós estamos sempre no nosso site, no nosso blog da Política Cidadania, no www.robsoncarvalho.com, e temos lá disponível as entrevistas que realizamos aqui no nosso programa. Então, se você perdeu uma parte da entrevista, quer assistir a entrevista completa, as entrevistas anteriores que já realizamos, está lá o nosso arquivo, inclusive disponível para download. Você pode baixar a entrevista e guardar no seu arquivo pessoal. Todas elas que nós realizamos aqui no nosso programa Boa Tata Cidadão. www.robsoncarvalho.com, que é o nosso site, nosso blog da Política Cidadania, onde você também ficará informado sobre vários outros temas. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Ficamos por aqui, mas você continua ligado com a programação da Rede Bandeirantes Nacional. Um grande abraço e até amanhã de volta com o Boa Tata Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri